aquele disco sem cortes, aquele disco contínuo e pessoal, eu vou explicar para vocês o que eu faço para afiar esse disco aqui você precisa afiar o disco, antes de começar a usar o disco, você precisa afiar, por que? vou explicar para vocês agora essa aqui é a nova linha de discos da CortiSulit, CortiSulit tem uma linha de discos, esse aqui é para porcelanato o que corta o piso pessoal, é o diamante sintético que tem aqui só que para esse diamante ficar aqui, ele tem uma resina que agrupa todos esses diamantes aqui e quando o disco fica pronto pessoal, a resina fica por cima o que você precisa fazer? você precisa afiar o disco, ou seja, você precisa tirar essa resina de cima do diamante deixar o diamante exposto, é o diamante exposto no disco que vai fazer o corte eu vou explicar para você como eu faço para afiar meus discos, beleza?